O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de habeas corpus ao fundador de uma seita religiosa no Maranhão. Ele foi preso depois de participar da castração de três jovens durante um ritual de preparação espiritual. A série de crimes ocorreu na década de 90. O líder da organização conhecida como Seita Mundial, Donato Brandão Costa, foi denunciado pelo Ministério Público por prática de lesão corporal gravíssima, estelionato, atentado ao pudor e outros crimes. Ele foi condenado a 28 anos de prisão. Aqui no STJ, a defesa pediu a anulação da ação penal, por considerar que ela foi baseada em várias nulidades, como invasão de domicílio e interrogação de menores sem curador. Mas na quinta turma, o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, não aceitou o argumento. O ministro ressaltou que a condenação já transitou em julgado e que eventuais nulidades não podem mais repercutir sobre o processo.